Daquele lado, o lado esquerdo que você habitualmente não costuma jogar, o que o torcedor pode esperar, torcida, o técnico, o seu rendimento nesse jogo? Eu venho trabalhando forte, estou disponível do professor, ele trabalhou forte disso e ali é meu ponto forte, me sinto bem confortável naquela posição. Eu vou tentar aprimorar minha qualidade, que é ir para cima e fazer o gol. O que seria mais complicado então? A marcação para você? É, seria mais complicado, porque eu não sou muito de marcar, eu sou mais de atacar. Agora você vem para representar uma lateral esquerda que é muito elogiada, já que tem um Dutra ali. É, então, para mim vai ser uma satisfação enorme, mas eu vou fazer de tudo para fazer a altura. O seu forte parece que vai ser o ataque, né? Subir para cruzar aquelas bolas lá na frente, parece que vai ser o seu forte nesse jogo. Isso, eu venho trabalhando para isso mesmo, o negócio eu vou atacar, para fazer, botar a bola para o que ele faz o gol, então eu mesmo faço o gol. Mas o lateral também precisa marcar, qual é a orientação do técnico Zé Theodoro nesse sentido? A orientação dele pediu para eu recompor, só para eu fazer a sombra, para eu marcar, pegado mesmo, marcar, sentir ali firme, na hora de atacar, atacar. E você vai encontrar uma equipe que tem um perfil até parecido com o seu, uma equipe jovem, então muita correria pela frente, né? Não, eu estou preparado para isso, eu não tenho medo de nada, eu vou para cima. Agora você falou em fazer a sombra, desse tamanho vai conseguir? Quase, tamanho na documento. Não tem esse negócio não, né? Se esse tamanho fosse documento... Se esse tamanho fosse documento, girafa, tem carteira de entrada, eu te dou. Isso, é verdade. Agora a vantagem é que se você bater uma foto 3x4, sai inteiro. É, sai sim, é verdade. Ô, Maranhão, quando um baixinho foi improvisado na lateral esquerda, acabou virando o xodó da torcida. Você pode ser o próximo xodó, Tricolor? Fé em Deus, eu vou fazer de tudo para fazer um gol para essa torcida maravilhosa. Beleza, ok?